Eu sei que esses encontros por acaso São coincidências demais Eu sento na mesa, eu vi a cabeça E você vem atrás E tantos elogios por acaso São coincidências demais O olho aceso, café e sobremesa E você vem atrás Eu amo o picadeiro Mas no fim, no fim você tropece e cai E perde a canastra e rio E diz até mais Pra me provocar Me deixar maluco E eu vou atrás Sem vergonha e sem culpa A paz é Sem vergonha e sem culpa A paz E tantos elogios por acaso São coincidências demais São coincidências demais O olho aceso, café e sobremesa E você vem atrás Eu amo o picadeiro Mas no fim, no fim você tropece e cai E perde a canastra e diz até mais Pra me provocar Pra me provocar Pra me provocar Me deixar maluco E eu vou atrás Sem vergonha e sem culpa Sem vergonha e sem culpa Na paz é Sem vergonha e sem culpa Na paz Sem vergonha e sem culpa 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 Sem vergonha e sem culpa